MÚSICA Em qualquer seleção de sertanejo que se preze, não pode faltar pelo menos uma ou outra música do Gustavo Lima. E quem me viu, se vici hoje, não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Do Zé Neto e Cristiano. Além da saudosa Marília Mendonça. E se eu te contasse que todos esses mega hits saíram da cabeça da mesma pessoa? Nós estamos em um dos condomínios mais sofisticados de Goiânia, porque é aqui que mora um dos maiores compositores da música brasileira. Principalmente da música sertaneja. Grandes sucessos saíram da cabeça dele. Inclusive, está chegando aqui agora na casa. Fala, Xará! Como é que você está? Tranquilo? Meu Xará, Paulo Henrique Pires, mais conhecido como Paulo Pires, cantor, compositor, autor aí de sucessos estrondosos da música brasileira. Agora, primeira dúvida. A gente tem carros importados aqui na garagem. Por que você está nessa picape, já antiga? Tem história, né? Conta pra gente. Papai, essa daí foi da nossa rainha Marília Mendonça, né? É uma relíquia até, um valor inestimável. Do mesmo jeitinho que ela deixou. Paulo Pires é de Goiânia e tem 37 anos e mais de 5 mil músicas escritas. Se hoje, ele tem composições nas vozes dos principais artistas do Brasil, o início de tudo foi bem diferente. É parecia um pessoal querendo comprar uma música, rapaz. Até o João Matos e o Matheus, uma dupla dos amigos meus, aí tinha uma blazer amarela. Na época do Camara amarela, ele falou assim, rapaz do céu, eu queria fazer uma música que fala da blazer amarela. E nós não temos ninguém aqui, nós não conhecemos ninguém compositor. Pessoal, eu componho essa música. Aí ele pegou, você compõe? Vai, compõe. Não dá um prazo aqui. Eu fui lá pra baranda dele, acendi um cigarro. Com coisa de 15 minutos, eu voltei com essa música, rapaz. Aí eu voltei com a música, os caras, rapaz do céu, mas que música boa. E quanto que é? Aí eu não sabia, né? Eu falei assim, rapaz, eu não tenho nem noção de quanto que é que cobra, não. Então, uns 500 contos tá bom? Aí, pô, mano, 2011, 500 contos. Já era um dinheirinho, né? Eu trabalhava o mês inteiro de representante comercial pra ganhar 1.500. Eu com 15 minutos fiz 500ão. Com outros três amigos e também compositores, Paulo fundou a Single Heats, uma das maiores editoras de música sertaneja do país. Praticamente todas as músicas são feitas em colaboração entre os sócios. Você imagina quatro caboclo assim reunido numa mesa e ali todo mundo com a mesma disposição mental, sabe? Todos com a mesma disposição mental de fazer a melhor música e de fazer o que vai encaixar com o mercado, tentando procurar o que é comercial, a melodia diferente também. E aquela dúvida que todo mundo tem, será que eles sabem se aquela música vai ser sucesso? Não dá pra gente saber como que é, porque eu acho que o fator do fazer sucesso são vários fatores. A música, ela te mostra que ela é boa, ela te mostra a música boa, a música boa você vai saber identificar. Agora a questão do sucesso, são vários fatores, é a mesma disposição mental do escritório, o escritório tem que acreditar na música. Então ali você tendo uma música boa, você depende de uma boa divulgação, você depende de uma boa estratégia de lançamento, né? Você depende de uma boa estratégia de distribuição da música pra fazer com que ela aconteça realmente e vire um mega hit, né? E aqui, meu amigo, o que não faltam são mega hits. Tenho certeza que essa música você escutou muito na voz do embaixador Gustavo Lima. Quer ver? E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Além de amiga, Paulo Pires ajudou a escrever alguns dos grandes sucessos de Marília Mendonça. Quer um exemplo? É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu acertei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E adivinha só, um dos maiores sucessos da dupla Maiara e Maraíza também é dele. Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Tem uma música também, novinha, que tá fazendo muito sucesso na voz da sensação do momento. A boiadeira, a Loki e Hungria, rapaz. É isso aí, Ana Castela. É sucesso que não acaba mais, músicas que estão na ponta da língua dos brasileiros e que mudaram a vida do Paulo e da família dele. Foi um cara que fui criado só pela minha mãe mesmo, só pela minha mãe, né? Minha mãe tiarista. E assim ela criou eu Chegou um ponto da minha vida Que eu trabalhei de servente pedreiro Com o maior orgulho, né? Tanto que construí minha casa dando pitaca aqui. Eu tô no mesmo boteco, só com os de verdade Dermuda e chinelo na simplicidade Há quatro anos, o Paulo passou a trilhar uma nova estrada Além de compositor, resolveu voltar a cantar Algo que já tinha tentado no passado, mas desistido Na simplicidade Ostentando E eu falei assim, cara, eu já bati tanta cabeça com as do artista Que eu já tinha as lembranças dos botecos, né? Cara, eu sofri demais aqui nos botecos de Goiânia, bicho Pra você ter uma ideia, nos botecos aqui de Goiânia Eu tinha que levar o público Pra me cantar, eu tinha que cantar Levar o público E eu tinha que ficar na porta da boate Pegando a identidade do povo E adivinha só Logo de cara, emplacou esse sucesso absoluto Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Ao lado de MC Dani e Marcinho Sensação A música Ameaça Soma mais de um bilhão de visualizações Em todas as plataformas No ano passado, foi a canção que mais vendeu direitos autorais no Brasil Seja atrás ou na frente do microfone Paulo Pires é só sucesso Rapaz, eu falo assim Pior que parece que Deus gosta mais da gente que dos outros, né rapaz? Porque da onde que a gente saiu, assim E ver aonde que Deus tem nos levado Eu acho que isso aí não tem preço Nós estamos aqui na Balada Music Que é o escritório do cantor Gustavo Lima Nós viemos entrevistar dois cantores E também dois grandes compositores Que tem uma relação muito próxima com o embaixador Eles estão numa sala ali esperando a gente E aqui no caminho a gente já vê alguns instrumentos Uma cadeira de massagem E pelo barulho, eu acho que eles estão aqui Ô, Denner, tudo bem? Beleza Paulo Henrique, Bruno Tudo bem? Prazer Bruno, de 29 anos E Denner, de 30 anos Tem várias ligações em comum Com o embaixador Gustavo Lima Além de contratados do escritório do embaixador Os três são de Minas Gerais Mas moram em Goiânia E olhe bem pro Bruno Se você acha que ele parece com o cantor Gustavo Lima É que ele é sobrinho do grande astro da música brasileira 90% da minha família inteira canta afinadinho assim Canta, toca o instrumento Eu tenho uma tia que é surdo e muda, mas é dança também Se você puxar ela Tanto o Bruno quanto o Denner São compositores de renome no meio sertanejo Fazer uma música sozinha Ela não é tão fácil Porque você precisa pegar Você escreve, você analisa, você volta Será que é isso? Aí você duvida da parte que você mesmo criou Já quando é colaborativo Cada um fala Nossa, cara, isso aí é bom, cara E se a gente unir essa parte com isso aqui Eu pensei nisso aqui Vamos fazer assim, assim O Bruno e o Denner Eles têm muitas composições Agora aquelas que fizeram mais sucesso Foram gravadas na voz do Gustavo Lima Tenho certeza que essa daqui Todo mundo de casa conhece E esse não foi o único mega hit que os dois fizeram E que virou um grande sucesso na voz do embaixador Gustavo Lima está tão ligado na história dos dois E adivinha só Foi ele quem deu a ideia do Bruno e do Denner Formarem uma dupla Teve um futebol Lá na fazenda E aí, pós-futebol Ele pediu a gente pra esperar E a gente, beleza Vamos fazer um arroz aqui Um frango Aí sim Fomos ali, conversamos daqui Conversamos dali E o Denner falou Cara, tem uma música que você... O Guilherme até tinha gravado essa música Um pouco o rio dela Que é boa demais E cantou E a gente cantou junto Aí ele falou Por que vocês não formam uma dupla? Falei, vamos embora Vamos pra cima Aí estamos aí Bruno e Denner estão na estrada desde 2019 Agora escrevendo também seus próprios hits O maior deles Cavalo de pau Que tem participação E é claro que não podia ser de mais ninguém Que do próprio Gustavo Lima Rondando um cavalo de pau Nessa rua Sai bem mais caro te largar Do que a multa Revolva e te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder, matuca Mas o que será que dá mais dinheiro? Compor ou cantar? Depende do seu tamanho, né? Porque eu acho assim O artista O artista quando ele chega Num patamar Grande assim Com certeza ele vai ganhar mais Do que um compostor Mas o compostor Eu achar que ganhava mais, viu? Não vou mentir Não, tô brincando, viu gente? Compostor ganha bem, cara Se acertar um artista Se acertar um artista de nome nacional For uma música de trabalho Uma música que tocou na rádio Uma música que fez Teve uma performance boa Na parte digital Ela pode dar um dinheiro bacana Não é pra deixar ninguém milionar não Mas pode mudar a vida de alguém E se você também tem vontade De escrever os próximos hits Que vão estar na boca do povo Aqui vão algumas dicas Não pule a etapa, né? Porque às vezes o compostor Já quer gravar com o Gustavo Lima E às vezes não é assim Às vezes você tem que gravar Com o artista que tá começando Você tem que ir aumentando O nível das suas músicas Estudando o mercado O que o mercado tá consumindo E isso é bacana Você tem que ter um começo Pra você conseguir Todo mundo Que tenta pular a etapa A chance de conseguir é menor A gente senta uma turma A gente joga um tema na mesa Pô, esse tema é massa Vamos em cima dele? Vamos Aí então vamos criar uma melodia Aí um começa a criar Uma base do violão Aí o outro já vem Sofejando uma melodia E ali as letras E as frases E as palavras Vão se encaixando Se você sair da minha vida Porque essa noite a lua é toda nossa Você acorda a bamba que eu aprendi a andar E a lua é toda nossa E a lua é toda nossa Uma silveira atrás da outra Ele nem me disse Eu coloco a sua boca Tá bom que eu acertei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a lua é toda nossa